Olá, hoje é dia de entrevista ao vivo aqui na Univesp TV. Está terminando a disciplina 24, Conteúdos e Didática de Libras, do curso de Pedagogia Unesp Univesp. E nós vamos conversar agora com a professora, a autora Elisa Tomoi Moreia Schlunzen. Tudo bem, professora? Tudo bem, como que você está? Tudo bem também. Então, está terminando aí, está todo mundo preocupado, como é que vai ser a avaliação, os alunos estão aí querendo saber o que vai acontecer agora nessa prova que vai ter agora. Então, essa prova vai ser uma prova bem simples, onde vai ter, serão seis questões objetivas, né? Seis questões? Seis questões. Que é o que se responde com... É, ou ele pode... Sim, não, talvez, como é que é? Então, dessas questões tem a pergunta, aí depois tem os itens para ele escolher qual é. Ah, tá bom, de alternativas. Isso, de alternativas. E aí, depois, dentro dessas seis, tem quatro que tem sinais em forma de figuras, e aí o cursista vai ter que identificar o sinal e dizer qual palavra significa aquele final, sinal. Tá. É bem simples, né? E depois tem duas questões abertas, que o cursista poderá levar tanto o material do eixo quanto da disciplina de Libras para a prova, porque eu prefiro mais que ele coloque o pensamento dele do que memorize alguma coisa. Quer dizer, ele pode levar esse caderno aqui, né? Pode levar. O caderno de formação, volume 11. Exatamente. Então, ao todo, serão oito questões. Seis objetivas e duas questões abertas. E essa questão aberta, ele vai ter que escrever muito... Não, é bem simples, é mais assim, bem focado naquilo que ele acredita, naquilo que foi dito, né? Nós precisamos bastante para que os orientadores de disciplina orientassem bem os cursistas. Então, não é nada complexo. É muito simples, é uma prova, assim, tranquila. Eu sei que nós estamos no final do ano, não dá para judiar de ninguém. E a minha intenção, assim, eu sempre falo que a Libras, né? Uma língua você só aprende conversando mesmo, tendo contato. Então, assim, eu nunca... Eu sempre fiz muitos cursos em inglês, eu fiz desde quando... Eu me conheço por gente, desde quando eu fui alfabetizada. Mas é só convivendo mesmo. Só falando, só treinando, né? Quando eu tiver um aluno, eu tenho certeza que, pelos relatos que eu tive dos orientadores de disciplina, no ambiente da equipe, eu percebi, assim, que todos estavam muito envolvidos e muito, assim, buscando mesmo aprender e bem ativos. Então, todos os orientadores de disciplina, eles elogiaram muito os cursistas. Quer dizer que houve uma movimentação em torno de Libras. As pessoas se interessaram, se sensibilizaram, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho, assim, que nós atingimos os nossos objetivos. Você não dá para aprender uma língua em três semanas. Você concorda? Não era nem esse o objetivo do curso. Era fazer as pessoas refletirem. Então, teve polo que levou o aluno surdo com seus pais. Eles contaram a história deles. E eles mostraram que um educador como esse, os nossos cursistas, pode mudar a vida de uma pessoa. Você está entendendo? Então, é o que eu sempre falo. Eu falo assim, que a partir desse material que eu tenho, que eu acho que foi construído com muito cuidado, muito carinho, os vídeos, as atividades, o material impresso. Eu tenho um volume de material bem interessante para estar trabalhando e aprender mais. E nós passamos links também para que os cursistas também, quando ele tiver alguma frase, ele souber fazer, ele vai lá e ele mesmo digita a frase. e aí sai o sinal, ele pode ir treinando em casa. É interessante que eles tenham compreendido a importância de saber alguma coisa, pelo menos, a respeito da língua brasileira de sinais. Mas você acha que é importante, por exemplo, agora falando da prova, mas um educador saber usar a língua de sinais, saber usar bem, saber usar fluentemente? Eu acho assim, vou ser muito honesta com você, eu não sei fluentemente livros. E eu trabalhei muito com crianças surdas no meu centro. E deu tudo certo. Deu tudo certo, nós conseguimos nos comunicar. Porque a Libra, se você for aprender, ela é muito intuitiva. Então, sinal de casa, você está entendendo? Ela é muito intuitiva, assim, é muito presente nos sinais que nós fazemos, né? Casamento, então eu conseguia muito, assim, me comunicar muito bem. Só que ela te dá alguns caminhos, é como assim, como é que eu vou me comunicar com você? Desculpa, Martina. Então, eu preciso de ter um básico, pelo menos o elementar do elementar. E eu acho que é isso que a disciplina quer. E depois você vai intuitivamente, se aprende com a própria pessoa sua, você aprende a se comunicar também. No dia da capacitação, eu gostei muito. Porque, assim, eu vi o envolvimento de todos em querer aprender. Porque é uma linguagem muito gostosa. Sabe? É muito gostoso mesmo. Então, assim, tinha professores que hoje já são doutores, já se aposentaram. E entraram no clima, aprenderam. E eu acho que isso que é gostoso. E você vai conhecer algumas pessoas, e eles são muito expressivos. Então, eles sempre estão... As pessoas com surdez, né? As pessoas surdas. Elas, assim, são bem expressivas e elas vão te levar, vão caminhando, vão fazendo você se sentir muito à vontade. A primeira vez que eu tive contato com uma pessoa surda, ele era fluente, Libras. Aí eu falava assim, ó, então vamos fazer assim, eu vou te ensinar a matéria e você vai me ensinar Libras. E aí nós nos comunicamos muito bem. E foi muito gostoso. Agora eu fico imaginando, assim, um professor numa sala com 30 alunos. É difícil, né? Mas eu acho que se os alunos da sala entrar no clima e começar a aprender o básico, o professor começar a fazer esse exercício, eu acho que não tem necessidade de saber fluentemente para você ter um aluno. Na verdade, tem que se comunicar, né? Você tem que saber se comunicar. E não é raro, não raro ele vai se deparar com uma pessoa surda na sua sala. Vai, aumentou em 600% a matrícula das pessoas com deficiência na classe comum. Graças a Deus, né? Com essa política que vem acontecendo, está aumentando muito. E eu sempre brinco com os meus alunos, porque eu dou aula numa faculdade. Vou para a escola, gosto muito, é um ambiente que eu gosto, na unidade escolar, no ensino fundamental, infantil e médio, eu gosto muito. Então, eu vou muito para a escola, mas eu dou aula para alunos da graduação, né? Então, assim, eu acho que é um momento de muita troca, de muito aprendizado. E esses nossos alunos, assim, eles vão se beneficiar com isso, sabe? Eu acho que aprender Libras não deveria ser imposta pela lei. Deveria ser um desejo de cada um. É, mas é que dá algum prazer, né? Que dá o prazer de aprender mais uma língua e é uma língua que você vai ter que usar, porque isso que você falou, né? Aumentou muito a matrícula nas escolas comuns, que antes essas pessoas ficavam restritas a escolas especificamente para surdos e tal. E agora não, agora elas estão aí se integrando na sociedade e acho que as pessoas têm que dar esse direito a elas de conversar, né? De se formar, né? Uma pessoa surda, ela tem o direito de se graduar e esse é o meu sonho, que ela entre na faculdade e ela vai mostrar que é uma pessoa muito tranquila, que todos vão aprender nesse momento. Então, assim, eu conheci uma várias... agora, nesses dias, fui trocar o pneu do carro. O chefe lá da sessão era um rapaz surdo e bravo, ensinava para os outros, ficava bravo e exigente. Então, é isso que eu acho, que se os nossos alunos dos nossos cursos de graduação conviver com eles, vão aprender muito. Como eu aprendi, né? Agora, você falou que vão cair alguns sinais, vai ter alguns sinais na prova, né? Para a pessoa reconhecer. Mas que tipo de sinal? Não é esses da letra, não, né? Não, não. Do abecedário, da... É, não, não. É um sinal, por exemplo, eu posso falar aprender, né? Aí tem lá o sinal de uma figura. Comer. Comer, é. Então, vamos supor... É alguma coisa muito voltada para o contexto da escola e não é uma letra, não é a letra do alfabeto. Porque também, se ele quiser levar o alfabeto, ele pode levar sem nenhum problema. Se ele quiser levar o material impresso, o que ele quiser. Porque essa coisa do alfabeto, ele tem que decorar, na verdade. Ele tem que ter ali do lado dele um desenho para ele, se faltar a palavra, ele vai falar. É, porque o alfabeto é muito simples, sabe? Assim, ele só tem que tomar um cuidado com a imposição das mãos, mas isso foi muito bem falado pela Laís. Os orientadores de disciplina, eles... E os textos estão claros também, né? Muito claros. Os programas de televisão também ficaram, facilitaram um pouco essa compreensão, né? Foi, foi muito bom. O que mais que você tem a dizer para quem vai fazer uma prova agora? Eu acho assim, olha, para eles não se preocuparem, para eles irem de forma muito tranquila. O que eles tiverem de material, eles podem levar. E escrever o que realmente eles pensam, sabe? Pelo que eu estou convivendo, desde o eixo até a disciplina de Libras, é uma pena que está acabando, mas assim, são profissionais muito bons que estão no nosso curso da Universidade. E é muito legal que eles estão levando esse material para o contexto da escola deles. Está aplicando, levando para... Levando para formar outros professores. Então, eles sabem muito mais do que eles pensam. E é isso que eu quero. Essa troca entre a teoria que eu estou dando e a vivência deles. Então, é muito mais importante eles mostrarem o que eles estão levando da teoria para a prática do que decorar o que está aqui na teoria. É, porque decorar não adianta nada. Não adianta. Então, assim, é uma prova muito simples. Eles podem ir tranquilos, que eu não vejo dificuldade nenhuma, né? E tem uma parte deles também que já até lidou com essa questão, né? Já até nas suas próprias escolas já teve que enfrentar essa questão e deve ter... Se não se virou, foi atrás de aprender. Foi a aprender, com certeza. É bem tranquilo. Então, foi assim, vamos fazer um intervalo agora e a gente volta daqui a pouquinho com a professora Elisa. Vai responder perguntas dos polos da Univesp, esses polos espalhados pelo Estado, sobre a D24, que é Conteúdos e Didática de Libras. Então, mande sua pergunta para cá que a gente repassa para a professora Elisa. Até já. Pois bem, estamos de volta com o programa de encerramento da disciplina 24, a D24. Conteúdo e Didática de Libras. E quem está aqui conosco é a professora Elisa Tomoi, Moria Schluzer, que vai responder agora perguntas dos alunos, pelo menos as que vieram até agora. Acho que veio uma só, viu, professor? Mas eu tenho uma pergunta para você. Nessa prova que vai ter agora, tem questões de legislação? Você vai fazer alguma pergunta de legislação? Eles têm que ler essa legislação? É preciso... O que for em termos de legislação, tem uma questão que não é bem a lei, né? Sim. Mas o que ela pede, e está nos textos que foram dados, e assim, eu frisei muito na minha fala, então acho que eles não vão ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Então, quer dizer, ler a lei é importante, né? É, sim. Mas não tem que também se dedicar a isso. É só saber... Porque aqui nos textos você colocou as leis todas, tal, para as pessoas saberem, né? Mas não tem que se dedicar muito a isso. Nem eu sei de qual a lei, né? É, mas nem é para saber de qual a lei está ali para ser consultada, né? Exatamente. É só o que ficou mesmo de essência. Tá bom. Então, vamos ver aqui. Quem que fez a pergunta? A pergunta é Paulo de Araraquara, aluna Sílvia. Os alunos da rede particular têm direito de frequentar o AEE da escola pública ou a atenção educacional especial? O atendimento educacional especializado é um atendimento para a escola pública. Inclusive, assim, é preferencialmente feito dentro da escola, para que o aluno não se locomova, para que ele tenha o atendimento ali e que seja feito. O importante do AEE é o apoio que esse professor vai dar para a classe comum. Você está entendendo? Sim, sim. Então, não é para o aluno da escola particular. Porque aí o trabalho articulado não vai existir mais. Entendi. Você falou preferencialmente porque tem escola pública que tem o atendimento fora do prédio? Sim. Tem. Que nem assim. As APAES, elas podem se tornar um atendimento educacional especializado. Existe uma, como fala, uma discussão muito grande, né? Entre, por conta desse AEE, que eles acharam que a política, ela quer acabar com as escolas especializadas. Não é isso. A política, ela quer que todos tenham direito à escola, né? E aí eles querem que essas escolas especializadas se tornem um atendimento educacional especializado. Você está entendendo? Quer dizer, não é que a lei quer acabar com a... Ela quer que as pessoas se integrem na sociedade. É isso. Isso, isso. Que elas se integrem na sociedade e que seja um trabalho intersetorial entre atendimento clínico, atendimento especializado e a classe comum. Você está entendendo? Mas o ideal é que o AEE esteja dentro da escola, onde o aluno está. Porque aí o trabalho articulado entre o professor da classe comum e o professor do atendimento educacional especializado é muito melhor. Quando você tem uma questão na aula, você, depois da aula, pode ir com o seu aluno até o AEE e resolver uma questão. Isso. Ele falou, por exemplo, eu estou aqui e falou, olha, Ederson, eu estou trabalhando isso com um aluno, eu estou sentindo dificuldade nisso, eu não estou conseguindo fazer um material que possa ajudá-lo a ter acesso à informação. E aí você, como profissional do AEE, vai me dar esse apoio. Você está entendendo? Alguma coisa que você está fazendo que não está correta, aí ele te passa isso. Isso. Inclusive, assim, na Prefeitura de Presidente Prudente, eles fazem um trabalho de itinerância. Mesmo que tenha alunos em várias escolas, né, matriculados, tem as escolas que tem o AEE. Mas esse professor, ele vai nas escolas, nas outras escolas, para dar um apoio. Então, porque eu fico pensando o seguinte, se não tiver o AEE todos os dias lá, as questões que ocorrem no dia a dia, elas acabam se perdendo, né, porque o professor, às vezes, sabe, deixa de fazer uma questão, levar uma questão para o atendimento especializado, porque, ah, já passou o dia, não é mais um momento e tal. É importante, então, que haja dentro da escola, né, que se lute para que haja um AEE dentro da escola. Dentro da escola. Por isso que, assim, qual é o objetivo do AEE? É para dar apoio para o professor da classe comum, né, para que esse aluno tenha acesso à informação e se comunique bem e tal. Se eu pegar um aluno de uma escola particular e levar para esse AEE, ele não atinge o seu objetivo. Você está entendendo? Então, assim, ele é, foi feito para que fosse, preferencialmente dentro da classe, para que exista esse trabalho intersetorial ou entre esses professores. Agora, vamos aqui imaginar, vamos supor que a escola particular tenha lá um convênio com a pai local, ali, daquela cidade, daquele bairro e tal. Tem lá um convênio com a mesma pai que atende uma escola pública. Aí, tudo bem. Sim, ela não deixa de ser um AEE que está dando apoio para aquela escola. Quando o AEE é fora da escola. Isso. Ó, eu tenho dentro da universidade um centro de inclusão, né. Nesse centro, vêm alunos das escolas particulares. Lá, eu faço, dou apoio. E esse meu professor, ele vai na escola. O profissional do AEE, ele vai na escola para ajudar o professor da classe. Na escola particular. Na escola particular. Você está entendendo? Mas, o AEE, ele foi feito para escolas públicas. É que eu sou, estou num centro de pesquisa. E, nesse centro, eu estou dando apoio para que os nossos alunos tenham, para que as pessoas que chegam até nós, consigam se desenvolver independentemente do local que eles estão. Sim, mas quando é escola pública, o AEE é da escola pública. Da escola pública. Então, eu não teria, teria que haver uma negociação, alguma coisa nesse sentido. Tem. Inclusive, assim, eu fico muito triste, porque a informação que chega até mim, também não sei se é verdade, nunca fui. As APAIs, muitos polos contam para mim que as APAIs, elas falam assim, olha, se o aluno não tiver matriculado aqui, na APAIs, eu não vou deixar ele participar do atendimento fisioterapêutico dos outros atendimentos. Então, o pai prefere tirar o aluno da escola comum para colocar na APAIs. Então, assim... Então, eu fico pensando assim, qual é o objetivo maior nosso enquanto educador, né? E a APA, independentemente de onde ela estiver, ela é um grande centro de referência, ela adquiriu... É, expertise, né? Uma expertise nessa área. E ela pode apoiar o trabalho das escolas e fazer um trabalho muito bem articulado. Você está entendendo? Mas qual é o argumento de um diretor de APAIs que faça uma coisa dessa? Eu acho, sabe? É isso que eu falei. O que acontece é que se saiu assim, que essa política, ela quer destruir as escolas especializadas. Ah, então é uma defesa. É uma defesa. É uma defesa, sim. E eu acho que cada um quer, mas assim, eu acho que se você é bom, você não vai ser destruído. Você está entendendo? Se você faz um bom trabalho, você pode desenvolver esse trabalho muito bem. Eu conheço várias APAIs de Baços, Presidente Prudente, Rancharia, que fazem um trabalho belíssimo. E que vai se tornar um grande centro de atendimento educacional especializado. Quer dizer, tem que romper essa, vamos dizer, esse preconceito, né? E esse medo, acho que é medo, né? É medo, é medo. E é isso que o Ives Delatar, ele fala, que o preconceito vem do medo. É bom, é. O medo força o preconceito. Eu fico pensando assim, eu desejo de coração que esses centros vejam o quanto eles são importantes por conta dessa expertise, para que os nossos alunos tenham sucesso na classe comum. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui para a Libras agora. Isso. Quer dizer, nessa questão do desenvolvimento do, quer dizer, da... Qual a importância da Libras para o desenvolvimento da pessoa que tem surdez? Quer dizer, tem muita gente que acha que ele tem que aprender a falar, ele pode falar, é surdo, mas ele tem o aparelho fonador, né? Assim que fala. Isso. É, ele poderia falar e outros que dizem que não, que não é importante, que é pelo contrário, ele vai desprender um tempo. É, na verdade, assim, olha, é uma obrigação, se você pensar bem, nem todo surdo é mútuo. Sim, então é isso. Você está entendendo? Então, quando você, a pessoa não escuta, mas ela consegue emitir o som, só que pensa, você vai ter que emitir um som que você nunca ouviu. E nem vai ouvir. Nem vai ouvir. Então, a gente sente que é praticamente, assim, obrigar a botar uma camisa de força numa pessoa, sendo que ela pode falar livremente, usando o que ela tem de potencial para se comunicar com você. E a Libras é o que vai permitir isso. Então, por que eu vou obrigar essa pessoa a falar? Você tem que entender? E, às vezes, até expor essa pessoa. Que nem eu falei, esse moço que ele trabalha na... Ele é o chefe lá de uma oficina, da oficina, e ele é formado e tal, e ele que dá broca em todo mundo. Ele emite sons. Ele não fala. Não fala as palavras corretamente. Usa o som para acentuar. Aquilo que ele está querendo expressar. E, então, assim, mas todos ali entendem ele. Você está entendendo? Mesmo sem saber falar em Libras também. Mesmo sem ter feito um curso de Libras. Então, eu acho, assim, que a gente tem que respeitar o potencial de cada um. E a pessoa com surdez, ela tem uma outra forma, né? A pessoa surda, ela tem uma outra forma de se comunicar, de se expressar. E o campo dela é visual, né? Ela desenvolve algumas coisas, que nem a minha chefe, lá no Ministério. Ela não enxerga, é cega. Mas o Klaus briga o mesmo. Elisa, não é possível, ela enxerga. Porque ela ouve, ela tem outras sensibilidades. Ela tem e desenvolveu uma inteligência espacial muito grande. Sim. Você está entendendo? E a pessoa surda, ela desenvolve uma inteligência visual muito grande. Bom, professor, estamos chegando aqui no final. Um recadinho final, rapidinho, para as pessoas que estão nos assistindo. E que tem aí uma avaliação pela frente. Tá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os orientadores. Tanto de disciplina como de turma e aos cursistas. Aos cursistas, porque estão levando esse material para a sua escola. Ela quer dizer que eles são pessoas generosas, altruístas. Porque ela viu o que é bom e quer compartilhar com os outros. Aos nossos orientadores de disciplinas, porque assim, eles foram além. Até no fórum de discussão que eu faço com eles, eu falo que eles foram proativos e não reativos. Isso me dá, assim, uma alegria muito grande de saber que nós estamos lidando com profissionais competentes, envolvidos e dedicados. E os orientadores de turma, porque eles fazem um trabalho, né, dentro da universidade muito bom. Então, assim, eu sempre falo para eles que eles são a nossa semente da manhã. Hoje nós estamos atingindo mil. Se Deus quiser terá outra edição, vamos atingir mais mil. E nós vamos permanecer e perpetuar e tentar mudar essa história, né. Pelo menos desses polos que eles levaram, as pessoas surdas e os pais, os intérpretes. Dizem que eles contaram que a dinâmica foi muito boa e que os alunos ficaram muito envolvidos. Então, se for 40, mais 40 aqui, mais 40 ali, quem sabe, né, nós vamos atingir esses mil que nós estamos. Então, assim, vocês todos estão de parabéns. Deixo aqui a minha saudade, porque a disciplina termina agora. E fiquem tranquilos, porque a prova é mais um instrumento para a gente saber o que a gente pode melhorar. O japonês tem uma palavra que é muito importante, kaizen, melhoramento contínuo. Kaizen? Kaizen. Então, é isso que eu peço para que cada um olhe para aquilo. E até muitos deram dicas de melhoria, que o vídeo foi rápido, mas apesar deles terem gostado. Então, tem muitas coisas que a gente pode melhorar. E é nesse melhoramento que a gente vai buscar estar sempre fazendo o melhor. Para a educação, da Univesp e do Brasil, né, quem sabe. Tá certo, então, Alessandro. Muito obrigado, então. Boa sorte para os alunos, né? Boa sorte que está no final do ano. E um bom Natal para você também. Para você também. Muito obrigado. Esse programa aqui de encerramento da D24, conteúdo e didática de Libras, termina aqui. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.